Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um sabão de pasta de dente. Então, bora lá para a receitinha. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje a gente vai fazer um sabão de pasta de dente. E eu vou usar uma pedra de sabão glicerinado, né? Neutro glicerinado. Pode ser a que vocês tiverem aí na casa de vocês. O meu é da Raso, que é bom também, tanto quanto o AIP. Então, vocês podem usar um desses, tá bom? Bom, meu sabão aqui já todo raladinho. Então, eu vou acrescentar nele um litro de água em temperatura ambiente, tá bom? Mistura. Mexe. A gente vai levar ao fogo, tá bom? Eu não deixei de molho, tá? Então, eu vou levar para dissolver ele todo no fogo. Vou colocar também duas colheres de açúcar. Dá mais uma mexida. E bora para o fogo. Já já a gente volta. Voltando com o meu sabão totalmente derretido. Olha, não tem mais nada. Não ficou um gruminho, tá? Tá lisinho. Derreti tudo. E agora vamos acrescentar uma colher de sopa de sabão em pó. Também não importa a marca, tá, meus amores? Pode ser o sabão que você quiser. Cheiroso, perfumado, do bom, do mais ou menos. Não importa, tá? O sabão aqui, ele vai ser ótimo tanto para... Na ajuda da lavação da roupa, quanto na louça também. Não fica aquele perfume na louça, tá, meus amores? Pode lavar a louça tranquilamente. Ó, ele vai dando uma engrossadinha, tá vendo? Já tá quase que parecendo um creme, só com um sabão em pó. Aqui eu vou usar duas pastas. Mas é duas pastas pequenininhas, tá, meus amores? Eu acho que ela tem 20 gramas. É pequenininha. Quem não tiver essas duas pastinhas, pode usar duas colheres de sopa de pasta, tá? Pode usar a colher, se você não tiver ela pequenininha assim, para não errar na quantidade, tá bom? Então, vamos colocar aí como se fosse duas colheres de sopa de pasta. A pasta também, no brilho, é muito forte. Principalmente aquelas panelas que é alumínio. Muito brilho ela dá, tá? Sem fazer força, sabe? Pegar só o bombril ou a buchinha, com aquele lado verde da buchinha, esfregar calmamente, com a mão leve, tá bom, meus amores? Não precisa colocar força não, tá? A pasta vai agir nesse sentido. Agora, em 200 ml de água gelada, eu vou acrescentar uma colher de sopa de sal. Vocês estão vendo a minha com uma pedra de gelo? Porque eu não tinha água gelada na geladeira. Então, eu coloquei temperatura ambiente, mas eu coloquei umas pedras de gelo dentro, tá bom? Aí, a gente vai formar aquela salmoura. Tem que secar a água gelada, tá, meus amores? E aí, a gente vai colocando aos poucos. E a mágica vai acontecendo, que vai ficando bem grosso. Aí, vocês vão colocando aos poucos, tá? Pra ir testando, mas essa é a quantidade certa, tá? Lembrando, não passa da quantidade que a gente passa aqui. Porque o sabão de zanda, ele talha, se você colocar sal fora da quantidade indicada pro sabão, pra quantidade de sabão que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, coloque exatamente o que a gente tá falando. Mexe, ó, como já virou um creme, tá vendo? Fica tipo na textura de um mingau, ó. Bem cremoso mesmo. Mexe bem mexido, pra ficar bem unido os ingredientes um ao outro, tá? Meus amores, pra quem não me conhece, meu nome é Isa. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, logo de começo. Se chegar no final, você não gostar da receitinha, você pode dar o seu dislike também, tá bom? Não tem problema nenhum. O problema é interagir. Tem que interagir. Compartilhe esse vídeo com as amigas nos grupos de WhatsApp, Facebook, aonde vocês quiserem, tá bom? É uma economia grande, tá bom? Com uma pedra só de sabão, a gente vai fazer um quilo de sabão. Então, vale muito a pena, tá? Bom, agora, eu vou fazer uma gracinha, tá? Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, do jeito que tá aqui, só é colocar diretamente nas forminhas. Mas eu vou separar um pouquinho, porque eu vou colocar um corante, tá? Vou usar um corante roxo, mas eu nem sei se vai ficar roxo, né? Porque o sabão tá bem amarelo, pode ser que, né, dê uma outra cor. Eu vou colocar esse corante aqui nesse pouquinho de sabão, porque eu quero colocar essa parte no fundo, pra depois que a gente colocar o sabão por cima, ele ficar mesclado com duas cores. Mas é opcional, tá, pessoal? Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, não precisa, tá bom? Eu vou pegar aqui mais um rosa. E as forminhas. Meus amores, desculpem o barulho. É que eu moro do lado de uma avenida, e aqui tem tudo quanto é barulho possível. Ó, eu vou colocar no fundo. Não ficou roxo mesmo. Não sei nem que cor que vai ficar isso daqui. Vou colocar em três. E nos outros dois, eu vou colocar uma outra cor. Meus amores, pra quem gosta de economia, é maravilhosa essa receita, tá? Não vai muita coisa, e você faz bastante sabão. Eu tô fazendo ainda pouco, porque é só pro meu uso, tá? Então vai dar pra meses aqui, uns dois meses pra mim usar esse sabão. Então, quem quiser pode dobrar a receita, tá? Vou colocar mais um pouco aqui. Nossa, ele já tá secando. Nossa, não dá nem tempo de... Acho que não vai dar tempo nem de eu terminar de fazer direito. Vou colocar... Esse aqui eu vou colocar um corante rosa. O meu corante é comestível, tá? É aqueles de bolo, que não faz mal nenhum. Ó, esse já ficou totalmente rosa. Engraçado que quando ele seca, ele clareia. Não fica a cor que você colocou. Aí eu vou colocar esses dois, ó. Já tá bem seco, ó. Tá nem querendo... sair da forma. Vou ter que tirar rápido. Já não tá líquido mais, meus amores. Olha como seca rápido. Duas horas, acho que já tá bom. Vou arrumar aqui direitinho, porque esse aqui já tá... mais seco que o outro roxo que eu coloquei na forma. Agora, eu vou ter que colocar álcool na minha base, porque... com certeza ela já tá bem... ó... Ela já tá bem seca, tá? Não precisa, meus amores, colocar o álcool, mas eu vou colocar um pouquinho só pra dar aquela afinada. Vocês sabem que o álcool dá aquela afinada, né? Fica mais líquido. O álcool é bom, porque ele ajuda, né? Pra endurecer bem mais rápido, ficar bem mais firme. Mas eu vou colocar mesmo só pra dar uma diluída. Não vou levar no fogo de novo pra derreter, não. Só pra dar aquela afinadinha, pra mim conseguir colocar nas forminhas. Olha como já secou, tá vendo? Ó, já grudou tudo na forma, ó. Vou dar uma mexida aqui até ele diluir, ó. Só pra mim colocar nas forminhas, tá, meus amores? Se não quiser colocar, não precisa. Se quiser colocar também, ele vai ficar bem firme depois. Um pouco mais firme do que deveria. Então, ó, tá vendo? Eu já diluí só pra mim colocar nas forminhas, porque eu não ia conseguir colocar. Agora vamos colocar nas forminhas e ver quanto que vai dar. Se vai dar essas cinco forminhas mesmo. Tem que dar as cinco forminhas. Olha como ele fica bonito a cor. Esse amarelo fica bem bonito, né? O raso, esse sabão. O ipê, ele fica mais transparente, né? Ele fica um amarelo, mas um amarelo meio transparente. E o raso, não. Ele fica um amarelo bem... Parece que foi até tingido, né? Mas não é, não. Ó, eu vou encher bastante, que essas forminhas é 200 gramas, 200 ml, digo. Cada forminha dessa. Então, ó, tem que caber. É uma pedra muito grande. É igual a pedra de sabão que eu coloquei. 200, né? Grama. Aí, ó. Coube certinho. De uma pedra, a gente fez um quilo. Cinco pedras de sabão. Vale a pena ou não vale? Vale sim, porque dinheiro não nasce em árvore, né, meus amores? A gente luta pra conseguir, então, vamos multiplicar aí as pedras. Tá vendo? Agora, só é levar pra secar. Deixar curar aí, uns dois, três, quatro dias. Já tá bom. Já pode usar, tá? E agora, eu vou fazer o teste da espuma pra vocês verem se espuma ou não. Ó, a buchinha limpinha, tá? Nova. Tirei aqui novinha. E vamos ver, ó. Já tá tudo grudado na bacia, ó. Acabei de tirar, mas já tá tudo grudado. Deixa eu esfregar um pouquinho, porque a buchinha é nova. Se fosse a buchinha velha, já era colocando e espumando. Mas como ela é nova, parece ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Deixa eu raspar um pouquinho aqui. Ó. Tá vendo? Começando a fazer espuma. Ó. Meus amores, vale muito a pena. Vale muito a pena. Olha só a espuma disso daqui. A mesma coisa de você pegar o sabão do mercado e lavar a louça. não tem diferença nenhuma. A potência é a mesma. Olha isso. Tá vendo? É sabão pra lavar a louça, pra lavar a roupa o mês inteiro. Então, faça que vale a pena. Ó. De espuma tá aprovado. Olá, meus amores. Agora, vamos ver como ficou. Deixei quatro horas, tá? Vamos ver como ficou a parte. Ó lá, que bonito. Ó aí, tá vendo como ficou? Essa aqui também não preencheu tudo final, fundinho assim, ó. Mas não tem problema, era só uma gracinha mesmo, tá? Pra ficar bonito. Pra quem vende, né? Pra quem vende, é maravilhoso fazer essas gracinhas, colocar cores diferentes, perfumes diferentes, essência, né? Como é pro meu uso, então, não tem muito por que fazer, né? Faço mais, assim, por conta do canal, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer, tá vendo? O roxo não ficou roxo, como sempre, né? A mistura de várias cores nunca fica com a cor que a gente quer. Parece que ficou um azul meio escuro, o rosa que tava pink ficou um rosa bebê, mas ficou uma gracinha, eu amei a multiplicação, vale a pena, sabão duro, não fica aquele sabão molenga, tá? Não fica mesmo, pode bater um no outro aí que não fica. E é isso, deu muito certo, façam, vale a pena e é uma economia grande, tá bom, meus amores? beijos e até o próximo vídeo.